Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, e esse vídeo vai servir para homenagear o Boca, um militante histórico aqui da região do Vale do Paraíba, conforme eu falei aqui, eu conheci o Boca antes de eu ser militante, e que infelizmente nessa semana nos deixou. Então, eu resolvi aqui fazer uma pequena homenagem ao Mesa de Debates, chamando aqui a Marina, que é militante da resistência, jovem militante, para falar um pouco qual é o papel do Boca na cidade e também o legado que eles nos deixam. Então, Marina, tudo bem? Primeiramente, meus sentimentos pela perda, e qual foi a importância do Boca para nós lutadores aqui, principalmente para a nova geração? Primeiro que realmente foi muito difícil a notícia do falecimento, ele era uma pessoa muito querida por todos. Enfim, é uma coisa que a gente tem que lidar e queremos fazer com que se faça presente, através das homenagens e também da nossa luta cotidiana. Muita gente conhecia ele na região, eu conheci ele também há bastante tempo, ele passou por diversas organizações políticas, foi da fundação do PT, o militou do PSTU, e mais de uma corrente dentro do pessoal, e todas elas, acho que reivindicam muito ele. Ele passou a maior parte da sua vida no sindicato das trabalhadoras da indústria da alimentação, na Ambeb, tinha um trabalho muito consolidado e muito respeitado por todos lá, mas acho que a sua situação vai para muito além disso, inclusive depois que ele faleceu, eu tive contato com histórias que eu nem sabia, que ele ajudou também nos assentamentos do MST aqui no Vale, enfim, era uma pessoa de esquerda, em todos os seus sentidos, do ponto de vista político, mas também através da moral que a gente constrói quando tem esse tipo de visão de sociedade, é uma pessoa muito solidária, que todo mundo podia contar muito com ele também, na vida pessoal e tudo mais, então é uma pessoa que vai fazer muita falta, com certeza, acho que agradeço aí esse vídeo em homenagem a ele, mas faremos outras também e contamos com você com a divulgação disso, porque acho que vai ser bastante importante ele fazer essa memória viva dele aqui na nossa região. Então é isso aí, muito obrigado, pouca presente, e é isso aí. Obrigado. Obrigado.